Luísa tem 19 anos e é estudante do curso de História na Universidade Federal do Espírito Santo. Ela quer se formar para um dia ser professora. Meus pais são professores, né? Então eu tenho muita inspiração em casa, de ver minha mãe sempre trabalhando com as crianças. Foi ela que me ensinou a ler e escrever, e o meu pai trabalhando na faculdade. Então eu sempre conversei com ele sobre isso e acabei me interessando pela área. Mas nem todo mundo que entra em uma faculdade chega ao final do curso. A universitária está no quinto período e conta que já viu muitos colegas desistirem ou trancarem a matrícula. Muita gente acaba saindo no primeiro ou no segundo período porque consegue passar no SISO 2 ou entra numa faculdade particular para cursar um outro curso. Então, História geralmente, assim, tem bastante desistência. Dados do Ministério da Educação mostram que apenas 38% dos estudantes matriculados nos cursos de licenciatura e instituições federais se formaram em 2021. No ano passado, dos quase 1.800 estudantes que trancaram algum curso aqui na UFIS, 26% eram de licenciatura. A maior parte dos cursos de Pedagogia, Educação Física, História, Física e Artes Visuais. Segundo esta professora e doutora em Educação, os custos da graduação e a desvalorização dos profissionais têm afastado cada vez mais estudantes dos cursos que formam novos professores. Tem uma política que já desvaloriza o magistério com salários que não têm sido atrativos para o futuro ingressante no mercado de trabalho, como professor, e isso acaba desestimulando a carreira. A especialista alerta ainda para os prejuízos na educação. Nós vamos ter um impacto muito grande para a formação dos quadros futuros professores para atuar na educação básica. Isso acaba fragilizando o próprio ensino, porque a formação no ensino superior para um futuro professor é importantíssima, é onde ele tem acesso a conhecimentos muito importantes sobre o desenvolvimento humano, não só os conhecimentos específicos, mas os conhecimentos necessários para ele desenvolver um bom trabalho na área em que ele escolheu.